A creepypasta é que mostra que, na realidade, Silent Hill é real. E tudo foi baseado num diário, encontrado na cidade de Centralia, nos Estados Unidos. Eu sou Maricelo Patrola, e senta que lá vem a história. Centralia é um distrito localizado no estado norte-americano da Pensilvânia, no condado de Colômbia, e que contava com cerca de 5 mil habitantes na década de 1960. O local também abrigava diversos cinemas, escolas, restaurantes, igrejas e uma mina de carvão muito grande. Segundo o censo norte-americano dos anos 2000, a sua população era de 21 habitantes. E em 2007, foi estimada uma população de 9. Já em 2012, apenas 4 habitantes. O motivo seria um terrível incêndio que aconteceu, que simplesmente devastou a região, com chamas que continuam ardendo na terra. Mesmo após 40 anos desse incidente, com o carvão mineral em abundância, a atividade na mina era a principal fonte de renda da cidade. Até que em algum dia, em 1962, a queima de um aterro sanitário causou um enorme incêndio na mina de carvão abandonada. O fogo se espalhou pela mina, que se estendia por quase todo o subsolo da cidade, liberando gases tóxicos por toda a cidade devido ao calor gerado, ocorrendo inúmeros grandes incêndios neste período. A população então se viu obrigada a partir. E nesse momento, ao abandonar a cidade, para evitar doenças respiratórias, pois não haviam encontrado nenhuma forma de conseguir combater esse fogo. Além dos gases tóxicos, muitos outros perigos foram assustando os moradores de centralha. O dono de um posto de gasolina fechou as portas em desespero, após descobrir que a gasolina no tanque de combustível do posto estava com mais de 75 graus. Em 1981, Todd Madowski, um garoto de 12 anos, caiu num buraco, com cerca de 46 metros de profundidade, e que surgiu repentinamente sob seus pés. E só foi salvo graças a seu primo, Eric Wolfgang, que conseguiu retirá-lo do buraco rapidamente. Nesse momento foram medidos níveis letais de monóxido de carbono. E o garoto relatou que sentiu-se como se estivesse caindo no inferno. E esse acidente atraiu a atenção nacional para o caso de centralha. Em 1984, o Congresso conseguiu mais de 42 milhões em recursos para a recolocação dos moradores da cidade. Em 1992, o governador, Bob Cassie, clamou que todos fossem embora, condenando todas as casas e prédios da cidade. Um subsequente processo dos moradores para essa ação foi revogado em 2002, mas mesmo assim tornou-se vazio. Vemos até hoje fumar sendo subsolo, assim como edifícios completamente abandonados. A semelhança com a amaldiçoada Silent Hill dos Jogos não para por aí. Segundo a própria Quipe Pasta, Silent Hill foi baseado em um diário que foi encontrado dentro de centralha. E assim surgiu o relato, que centralha surgiu de inspiração para o cenário de Silent Hill. Isso já foi muito falado, sendo muito fácil de encontrar fotos da tal cidade. Mas reza a lenda que o enredo do game também se baseia em eventos contidos em um diário, acontecidos nessa maldita cidade. A história diz que a Konami, em busca de um game para combater a série Resident Evil, saiu à procura de um bom enredo para concretizar seu jogo. Centenas de enredos chegaram dentro do escritório da Konami. Porém, nenhum agradou o produtor Kelichiro Toyama, que na sua ânsia de derrotar a série da Capcom, iniciou uma saga pesquisando histórias de terror ao redor do mundo. E terminou por encontrar a lenda de uma cidade dos Estados Unidos, chamada de Centralha. Toyama, investigando, resolveu investigar as mais sinistras histórias e enviou representantes da Konami aos Estados Unidos, para visitar as cidades vizinhas da Centralha, com o objetivo de desmembrar esses impressionantes e assustadores relatos que ocorreram naquele lugar. Essa investigação por si só rendeu muitos frutos, muitos relatos. Entre eles, um diário comprado pela bagatela de 10 mil dólares, de um dos moradores do distrito de Ashland. O comerciante que confessou ser um parente de um desaparecido, morador de Centralha em 1960. O diário era um caderno de capa dura de cor, bastante velho e desgastado, com as letras H-Menson, marcada no canto inferior da capa. O diário, segundo um dos membros da equipe de Toyama, que preferiu ficar no anonimato, era para evitar o processo. E relatava histórias terríveis e assustadoras, que atormentavam toda a equipe de produção do game. Até mesmo os mais incrédulos. Um pouco diferente da história protagonizada por Harry no primeiro game, o diário expõe preocupações de um pai com a sua filha menor, frente aos acontecimentos sinistros que estavam ocorrendo na cidade. O diário é de encontro com outras locais, que a equipe da Konami recolheu junto aos moradores das cidades de Central. De acordo com um anônimo ex-membro da Konami, o diário tinha 350 páginas datadas, mais de 132 eram apenas acontecimentos rotineiros, que H-Menson registrava. O diário é a continuação de um outro diário, ao qual eles não tiveram acesso. Tudo muito tranquilo. Até que algo bizarro começa a acontecer na cidade, e então os elementos tão marcantes vistos no game, começam a aparecer nas palavras de H-Menson. Segundo o primeiro relato, a cidade do nada escurecia. Então do nada as coisas estavam claras e simplesmente ficavam escuras. O mais assustador talvez seja o escurecimento repentino que ocorria na cidade, e que acontecia a seguir. H-Menson conta desesperado em uma das páginas, em certo dia, em agosto de 1960, a cidade simplesmente ficou completamente escura. Isso era um ano de 45 da manhã, e o sol simplesmente sumiu. Os moradores não sabiam que havia ocasionado tal fenômeno. H-Menson era uma pessoa muito religiosa e temeu o pior, e percebeu-se então em seu relato que se tratava do fim dos tempos. Nesse momento, ele agarrou sua filha e correu para dentro de casa, permanecendo quase todo dia e noite dentro de um pequeno santuário construído em uma das salas de sua casa. De lá, ele descobriu gritos o tempo todo, em um grande terror e tremor pela vida de sua filha. Quando a luz do sol surgiu novamente, Menson Nark saiu das ruas para verificar o que havia ocorrido. Enfim, descobriu que muitas pessoas, entre os vizinhos e parentes, simplesmente desapareceram. As autoridades locais tentaram abafar o caso. Apesar das insistências das populações locais em achar suas pessoas, tudo foi muito abafado. E nada foi divulgado pela grande mídia. Assim, Menson diz que rezava para o seu primo todo dia. E um dia na sua porta, ele viu um grunhido, parecendo um pedido de ajuda. Menson ficou na dúvida se abria a porta ou não. Ele resolveu espiar pelo vão da porta do santuário de sua casa. Foi então que ele viu o tal primo. O tamanho tremor que representava, Menson preocupado, imaginando que não era seu primo na porta. Quando ele olhou, ele se arrependeu. E viu uma criatura gigantesca e um anóio do lado de fora. Nesse momento, Menson se perguntava o que estava acontecendo. E agora, que as coisas realmente ficam estranhas. Menson, quando estava com sua filha, a partir daquele momento, começa a analisar pelo lado de fora. E vê criaturas estranhas. E quando olha mais para a esquerda, vê seu primo empalado. E sendo consumido por uma criatura. Esse relato foi pouco antes de Menson também desaparecer. O relato termina aí. Nem Menson e nem sua filha foram achados. O livro foi então recolhido pelo tal vendedor que vendeu para a Konami. Até hoje, esse livro não é descrito. Nem mesmo confirmado pela Konami. Mas e aí, e você? Acredita de fato que Silent Hill tenha sido baseado em uma história real? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu.